Mas tudo passa, tudo passa, e rada fica, rada fica Pausa só pra mostrar o conceito da minha mãe de decoração É um louro José dentro do banheiro Oiê, que bom te ver de novo no meu vídeo Quanto tempo, uma semana sem aparecer por aqui Deu uma saudadinha? Deu? Ah, é porque aqui é a hit que eu mais gosto de postar Vocês sentiram saudade de mim? Eu acho que não, porque não vi nenhum burburinho Nenhum dos meus cinco seguidores falou nada, então eu fiquei de boa Eu estava sumindo porque, quando eu fico meio ansioso De vez em quando eu tenho esses loops assim na minha cabeça Eu enjoo da minha cara, dos meus pensamentos, dos meus assuntos Eu fico me achando repetitivo e enjoado de mim E aí consequentemente eu acho que vocês também vão enjoar de mim Que eu não sei se é verdade, é porque eu vivo 24 horas por dia na minha cabeça Eu estou com um tripé novo que eu acho que está meio instável Mas eu estou gostando de gravar com ele porque eu posso fazer tudo isso Mas ele é meio instável, não fica muito bom não Mas eu gostei Na verdade eu estou adorando ele, ó De poder fazer mais livre com a minha mão na câmera E eu acho menos estranho Mas é assim Ui, quase caiu Então vamos lá para os updates de um desconhecido No caso, eu E a gente vai conversar um pouquinho enquanto eu faço terapia Terapia cheia de louça para lavar Tem mais um pouco aqui Mais um pouco no quarto que eu vou pegar E eu vou lavando louça enquanto a gente conversa Confesso Eu vou deixando ali no cantinho as panelas de fritura Para a minha mãe ou quem quiser lavar Fingindo que eu esqueci Aí deixa a pia brilhando Menos a panela de gordura Destoando no ambiente Vocês viram aí na minha introdução de hoje A música que eu estava escutando Quando eu estou assim meio ansioso, meio tristinho A vibe das minhas músicas vai lá no chão Mesmo que eu não estou sentindo nada do que a música está falando Pode estar falando de morte, de relacionamento Não estou sentindo nada disso Mas estou ali, ó Chorando que nem doido Falando em chorar Chegou a minha época favorita, né? Que é Natal E os filmes de Natal já começaram Eu amo filmes de Natal Geralmente os filmes de Natal são comédias românticas, né? Ou... É, comédia romântica, né? No geral E eu amo comédia romântica Ainda mais de Natal Pode ser comédia também Eu gosto de filme de Natal de comédia E eu descobri um gênero novo Não é novo, né? Também não descobri Mas eu fui assistir os dois filmes Error de Natal Filagre pra jantar Me chame pra namorar A palavra de seu corpo caliente Essa louça aqui vai demorar Três horas pra ser lavada Que eu lavo um copo Lavo um copo e converso Aí descansa Porque é tudo no meu tempo As coisas não devem ser apressadas Na mesma vibe de tipo Ficar pensando que vocês enjoaram da minha cara e tal Eu fico pensando Será que eu sou muito narcisista? Porque só falo de mim aqui Mas eu paro e penso Mas a minha rede social Quem tá aqui é pra ver o que eu tenho pra falar Às vezes é de mim Às vezes é da vida dos outros Mas é fofoca O react da vida Mas a maioria das vezes é de mim Então não sei É que eu não tenho autoestima suficiente Pra sempre estar falando de mim Não sei se com vocês é assim Claro que eu gosto de falar de mim Mas não intencionalmente Tipo parar um vídeo pra falar Na minha vida Pra falar de coisas que eu quero fazer Aí eu penso Meu As pessoas estão enjoadas disso Mas na verdade é isso É o esquema Vai Noah Vocês não tão vendo Mas o Noah tá dançando aqui comigo Não sei por que eu tô falando isso Aí quando você tá Tudo bem? Quando você tá ansioso assim Você não quer fazer nada Você quer deitar Eu vou me percebendo Que eu consigo reconhecer esses momentos E aí quando eu reconheço esses movimentos Movimentos Que são fáceis Eu só tenho que me tocar O que tá acontecendo Uma crise Aí eu consigo parar Respirar Aí eu paro pra assistir alguma coisa Vou jogar A minha mente Na verdade eu não sei se é ansiedade Não é nada diagnosticado Mas a minha mente fica muito Um turbilhão de coisas acontecendo Então eu preciso Eu consigo E eu acho que me faz bem Tem gente que não tem essa mesma percepção Deitar Parar Me concentrar em alguma coisa Relaxar E parar ali Tipo Estacionar em algum lugar E ficar Até respiração Pra mim funciona Mas eu tenho que estar Lua confortável Não sei se faz sentido Pra vocês Mas pra mim Quando eu tô tendo Esses momentos de euforia Funciona Com certeza é uma coisa Ligada à ansiedade Mas como eu não tenho nada diagnosticado Eu vou parar de falar Isso Vou tentar Né Parar de falar Que é isso Lua quase Eu pensei que ele ia vomitar Ele deu um gasgão aqui E vou procurar médicos E vou procurar médicos também Pra fazer um check-up Como eu não tenho convênio Eu preciso acordar cedo Pra ir no posto O posto daqui Você tem que acordar cedinho Tipo Mesmo dia A partir das sete da manhã Aí por exemplo Eu posso pegar uma ficha Pra ser atendido Das sete Até o meio-dia Vai Agenda Ou então No período da tarde Então mesmo Tipo Mesmo se eu for Ser atendido No período da tarde Eu tenho que acordar cedo Ir lá Pegar a minha Minha fichinha E marcar a minha consulta Pra tarde Seria muito mais fácil Se tivesse um canal telefônico Ou algum aplicativo Né Mas Infelizmente É bom Que você consegue marcar a consulta Pro mesmo dia Que você quer passar Mas ao mesmo tempo é ruim Né Porque não é nada tecnológico Por exemplo Tem que ser presencial Né Se fosse online E marcar por um aplicativo Seria muito mais fácil Mas eu preciso mesmo Fazer um check-up Pedi alguns exames Aí o que Por exemplo O que eu puder fazer particular Eu faço particular Que é mais rápido Pra agilizar E já marco a consulta novamente Vai ser bom Preciso passar no oftalmo também Renovar meu óculos Cara É comprovado Que homens Morrem mais cedo Do que mulheres Por quê? Porque só procuram hospitais Quando estão morrendo Quando a doença está instalada Sabe? A mulher faz um Faz um Rotina Faz exames de rotina Faz consultas de rotina Muito mais Do que homens E isso Causa mortalidade maior Em homens Então homens Que estão me assistindo Se cuidem E vão Vão se consultar No médico Nossa Agora que eu percebi Estamos em novembro Novembro azul É o mês de conscientização Do câncer De próstata Mas também no geral Pra saúde do homem Eu acho É pra esse tipo de câncer Mas você como homem Você não precisa ter idade Pra... Meu público é mais jovem Né? Não é o geral Eu sei que tem pessoas De toda idade Que me assistem Então E maioria é masculino Então por favor Vá se cuidar Vá atrás de um especialista Um clínico geral Mesmo que você não tenha idade Pra fazer Pra fazer exames Relacionados a câncer de próstata Faz um check-up geral Exame de sangue e dia Homens que tem Multi-parceiros Ou parceiras Se consultem Façam seus exames É importante Eu tava falando De fazer alguns exames Particulares E eu tenho que ir Enquanto eu tenho dinheiro Eu sou autônomo Então um dos empregos Eu me planejava Pra guardar Eu tinha planos Pra comprar uma casa E tal Hoje em dia Eu tenho um emprego só E eu me descontrolei Comecei a gastar Todas as minhas economias E aí eu acho Que esse é o último Mês de economia Que eu tenho Então E mês que vem Acabou o ano Acabou todo o meu dinheiro Eu vou ter que me virar Que me leva a outra questão Que me deixa Meio agitado Durante o tempo Durante os meus dias Da carreira E tal Eu preciso encontrar Outro emprego E aí eu fico pensando Se eu encontrar um emprego CLT Que eu quero sair da minha área E aí Provavelmente Se eu encontrar Um emprego CLT Na área administrativa Vai ser um emprego Formal Que não necessariamente Eu tenha que ter Curso superior Meu curso superior É na área Da saúde E eu tô querendo sair Então provavelmente Eu seja Rebaixado Pra uma função Mais Mais normal Mas Enfim Independente Qual função fosse Se fosse CLT Eu vou trabalhar No mínimo Oito horas por dia Ou seis No mínimo Seis horas por dia O que vai demandar Tempo Né Então Eu vou ter que me organizar Muito Se eu quiser continuar Gravando vídeos Pra vocês Eu Hoje Hoje Um dos motivos De eu ficar muito agitado Foi não ter organização Eu fui Parei Tomei banho E Escrevi tópicos Do que eu queria falar Do que eu queria conversar E algumas coisas Saíram naturalmente Mas eu tava com tempo E geralmente O meu processo de criação É bem lento Por exemplo Eu tô cinco dias Editando um vídeo Mas por que eu quero? Eu edito um vídeo Em quatro horas Hoje em dia Né Antes eu levava três dias mesmo Porque eu não sabia Então Provavelmente Eu vou ter que me organizar muito Se eu quiser Manter isso aqui Já que o YouTube Não me Me traz uma renda Tão rápida Daí vocês não comentam Não curtem Meu vídeo Vocês curtem Obrigado pra todos Que assistem E curtem E os que não curtem E assistem É muito importante pra mim Mas enquanto isso aqui Não vira Não sei se um dia vai virar Mas enquanto Mas enquanto os meus desabafos Aqui com vocês Não se tornam Alguma coisa maior Claro que já é uma coisa Muito grande pra mim Todas as visualizações Todas as pessoas Que param pra me ouvir Pra me acompanhar É muito importante Mas ainda não me traz Um retorno significativo De dinheiro Então se eu não parar De fazer Eu vou ter que Vou ter que me organizar muito Se eu parar Ou desistir Ou dar um tempo Qualquer coisa Com certeza eu vou fazer um anúncio Nas minhas redes Aqui Na rede vizinha No Instagram Então se você não me segue Aqui também Ou lá Não esquece de me Seguir e acompanhar Vamos ver né O futuro é desse Pertence Ao mesmo tempo Eu também estou pensando Em aumentar a frequência De vídeos aqui Então atualmente Eu gravo três vídeos Dois vídeos Então atualmente Eu gravo dois vídeos Por semana Que eu não estou conseguindo Essa semana Eu não consegui Essa semana passada Mas pelo menos um vídeo Eu estou soltando Não se desespere Eu estou desesperado E desses três vídeos Mesmo que eu não foque Tanto na edição Que é o que me consome mais Na hora de gravar vídeo Porque editar e fazer Que está ficando mais fácil Com certeza está ficando mais fácil Nos meus vídeos Sempre o plano É ter um intuito por trás Algum assunto Que a gente converse Ou às vezes não Às vezes é só para Conversar mesmo O que eu tenho que melhorar Eu tenho que fazer só Começar a fazer mais vídeos Só de conversando com vocês Fazendo nada Porque às vezes Quando eu não estou Com a minha cabeça Muito explodindo De ideias Eu posso Posso só vir aqui E falar Oi, estou vivo Como vocês estão Mas também quero Me organizar Para fazer uma coisa Consistente E legal O que vocês acham Se você chegou até aqui Comente O que você acha De tudo isso que eu falei E me deixe um comentário Mostrando que você está aqui E aí No próximo vídeo Eu estou com o intuito De sempre trazer Um comentário De alguém São poucas pessoas Que comentam Eu sei Então Se for pessoas repetidas Gente Eu só quero que vocês Estejam aqui Se vocês participem comigo E é isso pessoal Consegui lavar a louça Aqui Depois de muito tempo Conversando com vocês Com certeza Esse vídeo vai ficar Muito pequeno Vou cortar Eu sempre corto Muita coisa Do que eu falo Que eu acho Que é besteira Que ninguém quer saber De nada Mas Vamos ver O que vai sair disso Mota passando Como eu disse Eu vou trabalhar Na minha mente Para trazer mais vídeos Aqui Conversando Simplesmente Com vocês Falando assuntos Mais aleatórios Do dia a dia Que eu acho Que isso aqui Vai causar Um aproxivo Da nossa comunidade Vai fazer a gente Ficar mais próximos Do que já somos Porque Eu já mostrei Quase tudo Na minha vida Para vocês Então eu não sei Onde estão Esses limites Eu tenho que Delimitá-los Mas É isso Eu vou agora Eu vou para a academia Daqui a pouco Porque a academia Me ajuda bastante Nesses momentos De estresse Beijos para você Que ficou aqui Até agora Me acompanhando Me ouvindo falar Abobrinhas Não esquece De deixar o like Comentar Se você está aí Eu quero te ver Por aqui Tá bom Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau